Vou morrer, velho! Isso é bom quando você passa no corpo! É, ela só é fria! Ela é mole, ela é molhada! Por isso que ela morre ali no tijolo! Com o tijolo puxa a umidade! AAAAAA! 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 Olha o brilho do velho velho! AAAAAA! 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 Não vai ver que ela é só! Ela tá pulando aí! AAAAAA! AAAAAA! Como que faz pra parar? AAAAAA! Eu não sei! Onde é que para a máquina? Por isso que ela era... Eu não pego não, vomitei! Pega tia! Você não pegou nada! AAAAAA! AAAAAA!